Boa noite! Está entrando no ar Esporte na TV. Nesta terça, 15 de junho, uma noite mais fria, já que estamos gravando durante o dia e está um pouco frio. Tenho a honra de ter uma convidada que se formou um pouco antes de mim e que tem um histórico muito legal na nossa área de Educação Física, hoje atuando mais diretamente, mais com a área de Direito, mas tem uma vivência maravilhosa que é bom a gente contar. Boa noite, Esther! Tudo bem? Boa noite, Cláudio, querido! É um prazer estar aqui. Uma boa noite a todos que nos assistem e é uma honra estar aqui no seu programa. Eu fico muito feliz. A gente conseguiu fechar as agendas, que são complicadas, ela cheia das tarefas e eu também. E, da mesma forma, a gente conseguiu fazer um programa onde demonstra que, dentro dessa característica que a gente tem, as histórias das grandes personalidades que nós temos aqui no nosso Vale do Ciro. Verdade! Aquela pergunta bem inicial. O que te fez, primeiro, ter o gosto pelo esporte? Olha, eu sempre fui da atividade física, desde pequena, assim, da família, eu sou de uma família grande, né? Nós éramos 11 irmãos, mas eu era faleceu, hoje somos 10. Mas eu sempre fui a... Primeiro que eu era super magrinha, então, assim, eu era muito magra mesmo. Eu tive todos os apelidos de magra que pode existir na face da terra. Então, eu era sempre a que ia no armazém, na época do armazém, eu era a que fazia todas as tarefas de ir e vir, assim, eu sempre fui muito ágil, sempre gostei. E daí, na verdade, o meu sonho era fazer primeiro o direito e depois a educação física. Só que, na época, não tinha educação física na Fé Vale. Então, eu acabei enrolando ali um ano, um ano e pouco, fazendo administração, serviços contábeis, mas eu já fazia academia, que era uma coisa que eu gostava muito, né? Sempre fiz atividade, ginástica, enfim, e aí eu decidi, então, fazer primeiro a educação física, ao invés de esperar, então, para fazer o direito depois. Inverti a minha ordem, digamos, que eu tinha pré-determinado há muitos anos. Então, fiz isso, entrei na educação física, sempre gostei da atividade física, do esporte, porque eu acho que é algo que tu faz muito bem para as pessoas, entende? A gente só trabalha com coisas boas, com resultados bons, é uma coisa agradável na vida das pessoas, e todo mundo precisa disso, né? Então, foi o que eu fiz. Sou da época da aeróbica, enfim, e tudo que é tipo de danças, ritmos, dei aula de tudo que tu imaginar. Danças, step, jump, enfim, spinning, tudo que existe, eu acho que eu já dei aula, enfim, adoro, amo de paixão. Eu sempre digo que a educação física, atividade física, enfim, é o meu prazer, é a coisa que eu amo, assim, de prazer, entende? De hobby, claro, muitos anos tive como profissão também, minha profissão número um, mas, assim, tenho como... É. Tenho como um hobby. Hoje, na verdade, jogo vôlei, jogo vôlei, né? E faço academia e tal, mas, enfim, amo, é a parte, assim, de coração, digamos assim. Muito bem. A gente te reencontrou aí, antes da pandemia, naquele encontro dos formandos, né? Quando até a gente relembrei o ano da tua formação, né? Que estava na turma de um jogo lá. Mas você também fizesse, em seguida, um pós, né? Aquele que tinha sempre na Fevale, de psicomotricidade, correto? Sim, com o Negrini fiz, eu emendei logo, eu terminei a faculdade, me formei e já, como você me lembrou, né? Porque eu nem lembrava o ano que eu tinha me formado, né? Em 1994. Já emendei o pós e já entrei no direito ao mesmo tempo. Então, eu fazia o pós de educação física em psicomotricidade, com o Negrini, na época, e já fazia direito no ensino. Eu emendei os dois. Eu sempre gostei de estudar. Isso é uma coisa que eu sempre tive. Algumas conversas que a gente teve até na área mais da advocacia, nota-se que está sempre atrás, sempre pesquisando nessas nossas conversas que a gente já teve. Mas tem um detalhe que, para mim, era importante também trabalhar contigo, pois o pós de proprietário, eu acho que é bom tratar nesse primeiro bloco, depois a gente fala das outras, de uma das academias que mais tempo durou aqui em Novo Hamburgo. Aqui perto, acho que nós estamos vizinhos, para quem não sabe, aqui na Vila Nova, ali ela mora perto da praça. Conta para nós como é que foi, naquela época, ter a academia, ter todo esse movimento, porque era algo muito inicial e que durou durante muitos anos esse teu espaço. É verdade. Na verdade, eu comecei nessa academia como funcionária, quando eu estava fazendo direito. Então, eu comecei como funcionária. Eu trabalhava, na época, para a Alessandra Kunze, era outro nome, era energia até a academia. Até que, posteriormente, eu acabei comprando e estou aqui até hoje, na verdade. Ah, eu, como sempre, amava a academia, amava dar aula. Eu conciliava os dois. Eu abri o escritório e a academia. Inicialmente, na verdade, não foi aqui. Foi ali na Augusto Jung. Eu aluguei um prédio, coloquei a academia embaixo e o escritório em cima. E assim eu fui fazendo. Depois, eu passei para Maurício Cardoso e, posteriormente, vim para cá. Aqui foram vários anos. Eu tinha desde natação, tênis. Eu tinha uma quadra de tênis, depois eu fiz de areia. Aí, todos, jump, step, dança, ritmos, musculação. Tinha tudo. Realmente, era bem completa, assim. Tive o prazer de iniciar muitos estagiários na educação física. Muitos mesmo, que eu tenho carinho até hoje e contato. E, depois, ficou muito difícil de conciliar as duas coisas. Entende, Cláudio? Então, eu acabei tendo que optar por uma coisa, né? Então, optei pelo escritório de advocacia, onde tenho também uma demanda muito grande. E acabei alugando a academia. Só que eu fiquei uns cinco anos, acho, alugando a academia. Mas aí, acaba dando muito problema. Eu sou uma pessoa que não sei fazer as coisas, assim, meia boca. E daí, tu vê as pessoas ali com o negócio que é teu, alguma coisa que você criou. Eu tenho muito carinho. Preferi deixar fechada. Fechei, ela está fechada. Tenho aqui ela até hoje. Mas está fechada. Só eu que uso hoje. É que eu puxei também essa pauta, porque esse período aqui, até porque eu lembro, quando eu vim morar aqui em Novo Hamburgo, fazem 17 anos, e logo em si, acho que foi o período que já estava ali, era um constante movimento. E isso, quando tu falas, hoje a gente não encontra nenhum ambiente, em Novo Hamburgo, principalmente, academia que ofereça mais de uma coisa, ao mesmo tempo, com vários estilos, né? Como é que era? Acho que é bom relatar, porque o nosso espectador, acho que isso é uma coisa interessante, porque isso não tem mais hoje. É que eu tenho um ambiente aqui que tem espaço ao ar livre, tem a área da piscina, que é um ambiente mais atrás, tinha mais um quiosque, que as salas aqui, de musculação e de ginástica, onde aconteciam as aulas, eu basicamente dava aula de personal, e as aulas de jump, spinning, dança, ritmos, mas o que eu mais tinha, Cláudio, o que era o schwa, que foi o que eu criei, eu tenho prazer de dizer isso, que eu criei, foi o jump show com o DJ. Essa aula era maravilhosa, era um show, era um show, ela não era uma aula, era um show, tanto que a gente só tinha uma vez por semana. Então, eu tinha, o meu sobrinho é DJ, ele foi o DJ do alternativo, então é um DJ muito conhecido, muito bom, maravilhoso, e a gente uniu o útil ao agradável. Então, você imagina, eu dar aula de jump com o DJ. A gente tinha até luzes, Cláudio, foi eu que criei essas aulas com luzes, eu criei isso há 20 anos atrás, nessa sala que eu montei especificamente pra essa aula com luzes, depois as academias acabaram fazendo, várias academias tem até hoje, eu acho, mas quem criou isso foi eu, aqui no Vumpurro. Eu montei essa sala com esse meu sobrinho, que é DJ também há muitos anos, DJ há muitos anos também, então a gente montou essa aula, e a gente tinha filas, as pessoas pegavam fichinha, eu dava às vezes três horas de aula, e as pessoas pegavam fichinha de meia e meia hora, Cláudio, fazia um filo aqui assim, era muito legal. Até hoje me pedem essa aula. Então, assim, eu tenho orgulho, muito orgulho, de ter tido essa vivência, essa experiência. Enfim, foi maravilhoso. Maravilhoso. Nós vamos rapidinho aos comerciais, e no segundo nós temos dois assuntos ainda, muito importantes, nas quais ela esteve muito presente para a gente trabalhar aqui no programa Esporte na TV. A Yeager Águas, há mais de dez anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Yeager no Instagram e Facebook, e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água Mineral é na Yeager Águas. Tem quase tudo e tudo que há É muito bom, é Tecnolar Tecnolar Estamos de volta, Esporte na TV, terça-feira, 15 de junho, com a belíssima convidada, Esther Venites, uma profissional de educação física que tem muita história legal para contar. A gente falou da parte da academia, mas ela já citou que, durante o pós-graduação, ela estava cursando já direito na Unicino. E aí que veio um detalhe muito especial, porque, acredito eu, foi dentro desse processo todo que iniciou um trabalho dentro do complexo da Unicinos, correto? Sim, exatamente. Eu comecei a fazer direito porque, como eu te falei antes, o meu objetivo era fazer primeiro direito e depois educação física. Então, acabei trocando as necessidades. Então, eu fui fazer direito na Unicinos e fui buscar lá na área da educação física, da Unicinos, trabalho também, para me complementar renda, etc. porque a gente no início é tudo bastante difícil, a gente não tem que buscar. Enfim, então eu fui buscar, fui me oferecer para trabalhar e tal e, na época, me consegui no complexo esportivo, onde eu iniciei. Iniciei como estagiária, enfim, mas eu levei meu currículo e tal e, dali em diante, as coisas foram fluindo. Ah, daqui a pouco apareceu uma vaga para a professora, eu comecei a dar aula lá no complexo esportivo, aula na academia, na época não tinha academia ainda, foi nós que montamos a academia, foi na época que eu era coordenador. Eu lembro como eu era professor da INH e a gente ia muito lá, pelas competições de atletismo, era uma sala bem pequena no início, eu estava lembrando agora, não é? Sim, sim, era só as primeiras, na verdade, bem no início, antes dessas reformas todas, eram só umas salinhas ali embaixo mesmo para ginástica e tal. Depois que a gente montou a estrutura toda da musculação, que tem até hoje, mas hoje eu acho que é terceirizada, tem um amigo meu que tem lá, iniciaram-se aquelas construções ali, a pista lá em cima que foi feita também, que foi uma grande, foi um período muito bom da Unicinos, um período de muito sucesso. Foi. que eu ia começar a um ano, as flores e todos, a gente já citou em alguns daqui, alguns que ficaram, foi um período áureo, ver aquela pista que foi a principal do grande turco por mais de uma década, toda a evolução que ocorreu, mesmo que fosse assim, trazendo eventos para os cidades da época do Lauro, acho que o ensino todo deu um boom naquela época. Foi, sim, foi maravilhoso, vinham atletas no atletismo, vinham atletas no mundo inteiro, era um show, era maravilhoso, era algo assim que hoje tu não vê, não existe, aqueles atletas famosos que tu só via na televisão e tal, estavam ali com a gente, lado a lado, conversando, o Lauro foi espetacular, o Lauro era coordenador de eventos, eu era de serviços do complexo e ele era de eventos do complexo, só que a gente tinha uma parceria muito grande, porque nosso trabalho era muito próximo, a gente praticamente trabalhava um com o outro, então a gente se auxiliava muito e nos eventos eu acabava colaborando muito com ele também, então era maravilhoso, realmente foi um período assim que eu acho que nunca mais vai existir no ensino, eram eventos todos os finais de semana, Cláudio, começavam quintazinha direta, às vezes duas semanas diretão, e a gente assim, a mil, a mil trabalhando, era muito legal, muito show, aquela pessoa agorizada, que nem na época de faculdade da gente, a gente entraia para os eventos, jogava tudo que tu imaginar, quinta, sexta, sábado, domingo, chegava, segunda-feira, assim, exausto, mas era muito legal, mas enfim, depois da minha época de coordenadora também era muito show, era muito bom. muito bem, foi uma coisa bem legal até de a gente poder tratar, hoje está o Jorge Feixeira, que já foi entrevistado, é um dos coordenadores, não tem mais separado assim, mas é do Complexo, lá o destino, provavelmente está assistindo, mas tem um outro detalhe que eu gostaria que ela destacasse, que a gente já entrevistou aqui a Magali Conradinha, ex-colega, inclusive, que foi uma das primeiras a trabalhar com ginástica laboral no Vale dos Sinos, e ao ver teu currículo e o período, bate contigo, foram mais ou menos vocês duas as precursoras aqui no Vale dos Sinos, até porque foi um grande tabu para que pudesse instaurar a ginástica laboral. Conta para nós um pouco mais. É verdade. Bom, na época eu tinha um aluno meu aqui da academia, quando eu era lá, que nem era a minha ainda, que eu só trabalhava aqui, ele trabalhava na Artecola e na época eles viram a ginástica laboral na China. Trouxeram de lá, assim, aquela coisa e tal, e vieram, e ele veio falar comigo se eu tinha interesse e tal, e eu como sou muito estudiosa, curiosa, enfim, eu gosto das coisas, eu gosto de aprender, eu gosto de saber, fui atrás e comecei a me qualificar para isso, e aí Artecola, ele marcou uma reunião lá, acabei indo, eles perguntaram se eu tinha interesse e se eu queria implantar esse projeto piloto. Começamos numa das fábricas, num dos setores, e para ver o que daria, né? Resumo da ópera, isso durou 15 anos, meu trabalho, enfim, foi muito legal também, muito legal, a gente montou, começamos, como eu te falei, com o projeto piloto, foi muito bom, muito produtivo, a empresa imediatamente começou a, enfim, em se empenhar em ampliar. Comprou a ideia, no caso, né? Isso, exatamente, toda a equipe dessa parte, das humanas, comprou a ideia, sim, viu os resultados, inclusive, viram os resultados e começaram, então, a investir. Montamos a equipe multidisciplinar, multidisciplinar, onde tinha, eu, aí, busquei fisioterapeutas no mercado, para colocar algumas conhecidas, médico do trabalho, fizemos realmente uma equipe multidisciplinar maravilhosa, e fomos desenvolvendo, fomos implantando em toda a fábrica aqui de Canudos, depois a gente plantou na fábrica, lá na Artecola, na RS239, na época não tinha o ginásio, aquele que foi construído também depois, enfim, e fomos indo, 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 eu dava palestras, eles trabalhavam três turnos, então, era madrugada, poxa, foi um período que eu trabalhei muito, nessa época eu estava no ensino também, então, se imagina que eu trabalhava, dava palestras, às vezes, duas da manhã, cinco da manhã, sete da manhã, enfim, fora durante o dia, mas para todos os turnos, e aí, como a gente acabou implantando em toda a empresa, a gente acabou, eu tinha uma equipe, claro, que trabalhava comigo, meus estagiários, professores, e a gente também começou a treinar alguns monitores que a gente separou para dar uma puxada na ginástica, porque ficou muita coisa, e também, aí começou um período difícil no calçado aqui no Vamburgo, e também não deu para, a gente tinha que adaptar a coisa, né, então, a gente começou a treinar monitores que puxavam essa ginástica laboral diariamente, duas vezes por dia, uma em cada turno, enfim, e o meu pessoal ia pelo menos uma vez, e eles faziam a outra vez monitorados, e os treinamentos, então, a gente treinava eles, e aí, assim, funcionava, foi muito bom, assim, muito show, né, também foi uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito, trabalhei em outras empresas também, com isso, o nosso trabalho ali ficou muito conhecido, fui chamada por outras empresas, trabalhei em outras empresas também, mas o meu carro-chefe foi ali, onde a gente teve muitos resultados, né, maravilhosos, foi um período também muito bom trabalhar com as pessoas, ginástica laboral é uma coisa, além de muito legal, é importante, a gente sabe dos benefícios, dos resultados que a gente teve, então, foi muito legal, assim, a gente teve uma equipe muito bacana, e a empresa, realmente, naquele período todo, investiu muito nisso. olha só, então, a gente, tentando convencer ela durante mais de meio ano para a gente gravar esse programa, hoje, saiu, e quando eu já tinha uma ideia de o que focar, apareceram mais coisas, então, vai faltar quase tempo para falar, porque já estava estourando o nosso horário, mas também tem mais um detalhe depois dessa tua formação, eu queria que tu pudesse falar o que tu já tem de experiência, já que tu está mais hoje na área de advocacia, nessa questão do direito esportivo, como é que tu enxerga essa parte, acho que falta mais profissionais que entendam sobre isso, acho que é pouco explorado, uma opinião tua, se eu só conseguiria entrevistar um até agora, do Grêmio, porque a gente tem a proximidade, mas está difícil de ter essas pessoas. Olha, por incrível que pareça, o meu trabalho de conclusão no direito foi a responsabilidade civil no desporto, no esporte, eu uni as duas, as duas coisas, meus dois conhecimentos, minhas duas áreas, eu uni no meu trabalho de conclusão, tanto que eu tinha dois orientadores, o Lauro Eli era da área da educação física e a doutora Nair Albino era do direito, eu tive dois orientadores, porque meu trabalho foi extremamente complexo, porque eu uni as duas áreas, e realmente, há necessidade, eu gostaria de ter continuado, inclusive, eu fiz esse trabalho de conclusão como um início de um caminho que eu queria seguir, mas aí acabei não conseguindo dar sequência por questões, como é que eu dizer, de logística, enfim, a gente também precisa trabalhar, precisa fazer o que dá dinheiro imediatamente, porque eu logo, eu fiz educação física, me formei, já fiz direito, me formei, quer dizer, eu fiz tudo a toque de caixa, fazia 10, 12 cadeiras, aquela coisa maluca de sempre, sempre estudando muito, então eu tinha que trabalhar, e tu tem que fazer, óbvio, para poder ganhar dinheiro, o que é mais imediato, então eu trabalhei, comecei inicialmente cível, família e comercial, porque na verdade eu comecei a estudar com a doutora Nair, que foi a minha orientadora, ela era da área cível, então foi o caminho que eu acabei seguindo inicialmente, fiz especialização no direito também no cível, processo civil, e depois de uns anos eu acabei enveredando para a área do crime, onde na verdade hoje eu comando, além do escritório tem as outras áreas, cível, família, comercial, trabalhista, previdenciário, tem o crime, que é o carro-chefe, que é o que eu comando, então eu tenho bastante trabalho, tenho uma demanda grande, não posso me queixar, sou muito feliz e orgulhosa de toda a minha trajetória, tanto na educação física quanto no direito, realmente só tenho a agradecer. E eu, antes que eu dê a mensagem, tenho a dizer que tem um filho vindo para ser um futuro craque no futebol, mas eu acompanho já também, como uma mãe coruja, o está levando adiante, né? Eu vejo que talvez esteja aí surgindo um grande jogador de futebol pela frente, né? Tem o meu filho aí que está com 16 anos agora, é bem muito parecido comigo, porque ele é do esporte, da atividade física, o sonho dele é ser jogador, enfim, a gente não sabe se vai chegar, mas pelo menos não é por falta de apoio, ele, inclusive, o que eu te falei antes, quem treina na academia é eu, e ele, na verdade, ele treina na academia, ele é disciplinadíssimo, né? E eu tenho dois filhos, o menor, de 14, não gosta de esporte, é a vez, faz aula de vôlei por obrigação, já o outro é o horror, né? Eu corro pra lá e pra cá e jogou semana passada, voltaram os campeonatos, jogou semana passada na quarta, jogou na sexta, jogou no sábado, jogou no domingo, então imagina, eu sou uma mãe que eu participo de tudo, além de eu amar o esporte, amo o meu filho, então, como sempre, unindo as coisas, né? Perfeito, espero, querida, o tempo esgotando, tinha que tu mandar uma mensagem especial para o nosso telespectador, para todos que estão acompanhando pelas redes sociais o esporte da TV à noite de hoje. Bom, então, me despedindo, quero dizer a todos que, primeiro, foi um prazer estar aqui, podendo falar com vocês, compartilhando um pouquinho das minhas vivências, experiências, né? E dizer que, realmente, a educação física, o esporte, a atividade física, é uma coisa maravilhosa, eu acho que todos têm que buscar, têm que praticar, porque os benefícios são grandes em todos os sentidos, tanto físico, quanto psicológico, né? A gente sabe disso. Enfim, eu sou uma pessoa muito realizada nas minhas duas áreas, mas na educação física, como eu digo, atividade física, o esporte, enfim, é minha paixão, eu amo, sempre falo que eu digo me aposentar do direito, eu vou voltar para a minha, para a educação física, com certeza, e é isso, amo o que eu faço, amo o meu trabalho, as minhas duas áreas, por incrível que pareça, são antagônicas, mas eu amo, e é isso, sou uma pessoa muito feliz e grata. Perfeito. No coração, agradeço, ter aceito o convite, fizemos um ótimo programa para essa terça, gravado hoje, terça-feira, tá, pessoal? Vocês estão vendo nós de casar, porque está frio, e hoje a noite deve estar mais frio ainda. Então, agora, vocês todos que acompanham o nosso esporte na TV sabem, estamos com os nossos canais, Instagram, Facebook, divulgando mais todo o nosso material, nos sigam, cada vez mais tem mais coisas, e essa semana, na quinta-feira, um programa no estúdio, com o pessoal do BMX. Mas sigam com a nossa programação da Vale TV. Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí